Fala pessoal, tudo bem com vocês? Ivan Davis na área começando mais um vídeo aqui para o nosso canal Vídeo super simples, vídeo de bate-papo, agora que a gente está nessa retomada Eu sinto essa necessidade de gravar mais vídeos para vocês Mesmo que a gente não tenha um assunto específico para tratar Mas são vídeos de bate-papo, vídeos onde eu coloco para fora toda a minha alegria, toda a minha emoção Toda a minha satisfação de poder voltar ativa nos meus trabalhos Tanto na área de turismo, como na área dos eventos, trabalhando como DJ, trabalhando na produção de eventos Como também na área de comunicação E eu estou agora, nesse exato momento, aqui no coração da Avenida Paulista Eu entrei aqui nesse shopping, que é um dos meus preferidos, que é o shopping Cidade São Paulo E eu vou fazer um, tipo aquele street view, só que por dentro do shopping E aí a gente vai batendo papo, vai conversando, vai contando história Vou falando para vocês das minhas satisfações de estar aqui de volta e tudo mais Enfim, vamos lá comigo Não sei quanto tempo esse vídeo vai durar Mas vai ser um vídeo de bate-papo bem legal Bom, em primeiro lugar eu queria falar para vocês Que essa viagem de volta, né Está sendo feita aí com muito sacrifício Mas está acontecendo E isso é motivo de muita alegria para a gente Vamos lá passar aqui no controle Vou mostrar, aqui dentro desse shopping tem uma ReHap bem legal De repente a gente vai lá e eu mostro para vocês um pouquinho O que é que tem de brinquedo lá na ReHap, o que é que tem de novidade Já que tem muita gente que me segue aqui no canal Que está atrás de assuntos relacionados à cultura pop, né Então a gente sabe que os colecionáveis estão lá na ReHap Aqui nós temos uma unidade da Piticas Que é aquela loja que vende camisas nerd, camisas geek Vídeo simples, vídeo de bate-papo, vídeo de vlog Conversa furada com os inscritos Mas vamos lá Hoje tem bastante gente aqui Só para situar vocês Estava fazendo muito calor E do nada Veio uma frente fria E baixou Caiu a temperatura Está 18 Vou falar para vocês Quando a gente está Normalmente na nossa vida Na nossa cidade Seja lá onde for Passe andando no shopping É a coisa mais normal do mundo, né Mas quando a gente está em casa No YouTube Zapeando ali Procurando alguma coisa para assistir É uma coisa tão boba Mas tão boba Acho que prende a gente de uma forma Eu acho interessante isso Bom, lá está a ReHap Que eu falei para vocês Vamos dar um rolezinho lá dentro Só para vocês conhecerem um pouquinho Essa ReHap Ela é bem grande Ela é bem Uma vez eu vim aqui com a minha filha menor Mas adora Ela ficou enlouquecida É uma ReHap realmente diferenciada Bom, aqui de cara A gente já tem esse Dart Vader aí Todo de Lego Pessoal brincando ali De Pogobol Criança brincando de Lego Temos aqui Playmobil gigante Vocês podem notar de cara, né Que não é uma ReHap comum A ReHap por si só Ela já é uma Uma loja bem grande E essa aqui É maior Maior da conta Ó, gente Isso aqui Ou é coisa antiga Que estava guardada Ou é relançamento Faz tempo que eu não vejo Esse pack aqui Com esses três aí Do filme do Capitão América A Guerra Civil E olha que o vídeo Está sendo postado com atraso, hein Ou seja Quando vocês assistirem Já vai estar Mais antigo ainda Ó, eu falei da minha filha Lembro bem que nós fizemos Uma foto com ela Dentro dessa Carruagem aqui Das princesas Bom, eu falei, né É uma ReHap bem grande Tem inclusive Atores que trabalham Aqui dentro Muita coisa legal Para ver Uma seção rápida Aqui de Hot Wheels Coisa pra caramba Podia até colocar no título Que isso aqui Seria um vídeo De Toy Hunt Mas como eu não estou Caçando nada E nem procurando Nada específico Não vou Colocar esse título Rapaz, eu sou doido Pra pegar um Pogobol De novo, hein Eu tive um na infância Eu tive um Quando eu comecei A fazer as festas Do Projeto PEC Lá em 2006 Era Era tipo uma imitação Do Pogobol E depois Não tive mais nenhum Eu tenho muita vontade Olha aqui, ó Coisas do He-Man O pessoal adora ver isso, né Falando nisso Um abraço Para o pessoal Do canal Dos Rons Mineiros O Brendo e o Solon Eles fazem vídeos Sensacionais Sobre Mestres do Universo, né Motu Masters of the Universe Muito legal, gente Muito legal Bom, pessoal Eu acho que deu Para a gente conversar Bastante Olha só o tamanho Aqui Do stand Da LOL Minha filha Ia enlouquecer Aqui Eu acho que deu Para a gente conversar Bastante Atualizar os papos Para ter um papo furado Para nos contrair Um pouquinho Eu vou continuar Meu passeio por aqui Mas eu vou Encerrar o vídeo Porque eu acho que vai ficar Muito longo Se eu também começar A filmar tudo Que eu for Rodar aqui dentro Como lá fora Está dando Está fazendo friozinho A gente vai Ficar um pouquinho Aqui dentro Comer alguma coisa E de repente Diretamente Diretamente do lugar Onde eu estou Não interessa Onde eu esteja Mas eu estou Sempre levando Aquele meu kit básico Que é a controladorinha Reserva Microfone Notebook E logicamente Temos que ter internet Para poder fazer As transmissões Então os programas Que eu tenho Nas web radios Que eu vou colocar Aqui embaixo o link Eu sempre falo o nome dela Mas Já O link já resolve Os programas todos Vão ser transmitidos Daqui Essa semana Então Fiquem com Deus Um grande abraço E até a próxima Se Deus quiser Me segue lá No Instagram Arroba DJ Van Davis Valeu Um grande abraço Tchau Valeu